Barões Apisadinho Ela sai, ela pinta, ela boda, mas volta pra mim Saí, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer Saí, pode sair, beijar, pode beijar, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer Notificação na tela, uma mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amigas dela, batim balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço, é todo vez o mesmo fim E ela sai, ela pinta, ela borda, mas volta pra mim Sai, pode sair, beija, pode beija, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer, quero ver me esquecer Sai, pode sair, beija, pode beija, fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Não esquece Esquece nós não, hein Jorge Respeita as firmas, hein Barões da pisadinha Bora, Felipão Meu parceiro Jorge e Barões da pisadinha É nóis Pisadinha e sertanejo Musicalidade na vida Respeita as firmas, bebê Aô, opa